Só vou convidar 50 pessoas que não tenham medo de espíritos. Eu falei, ah, eu tô nessa lista, eu quero, Sr. Antônio. Eu tinha acostumado desde pequeno, né? É. Então, aí eu falei, posso levar um amigo meu também? Tudo bem, vou botar então vocês na lista. Começamos dois, mais 48, e aí ele definiu a lista de participantes que ele convidou. Chegou no dia, ele falou, bom, hoje nós vamos ter um trabalho diferente. A filha dele, já uma senhora, ela era médium de materialização, de ectoplasmia. Então, ela ficou numa salinha, ali adiante. Aqui eles montaram as cadeiras como um semicírculo, com quatro, cinco cadeiras. Atrás, outra fileira de cadeiras, com mais cadeiras, mas sempre deixando uma passagem. Puder puxar mais próximo? Sempre deixando uma passagem pra vir aqui naquele centro. E foi botando até fazer 50 cadeiras naqueles semicírculos, né? E aí ele pediu que fizesse oração, todo mundo tal, preparado. A médium, filha dele, entrou em transe. Começou a emitir ectoplasmia pelo nariz, pela boca. Aquele ectoplasma veio, veio de lá de baixo, veio, se formou aqui, formou uma mulher. Inteirinha. Parecia real. Real. E ela começou a falar, usando a voz da médium, a voz aqui saia mais ou menos assim, queridos irmãos, que prazer que Deus me deu, de eu estar podendo estar com vocês hoje aqui, que alegria. Nisso, o seu Antônio, o dirigente, falou assim, vocês que são mais antigos aqui, não estão sabendo quem é? E aí começou aquele burburinho, as mulheres, ah, é a dona fulana, é mesmo, é ela. Era uma médium da casa que fazia 5 anos que havia desencarnado, tava ali se materializando em ectoplasmia. Aí ela falou assim, eu vim pra trazer uma lembrancinha pra vocês da colônia onde eu moro, né? E aí ela abriu, assim, o braço esquerdo e começou a aparecer botões de rosa. O botão de rosa era desse tamanho, gente. Botão de rosa, o talo era da grossura do meu dedo, não tinha espinho, botões de rosa vermelhas, só que não caberia no braço dela 50 rosas, porque eles eram volumosos, né? Mas à medida que ela foi dando pra cada um, ia aparecendo mais. Como eu tava na primeira fila, que a gente fila, a fila do gargarejo, eu tava na primeira fila, quando ela dava o botão de rosa pra alguém, ela dava com a mão aqui, a pessoa pegava aqui ou embaixo no talo? Eu não, eu fui e peguei na mão dela. Eu segurei a mão dela. Eu nunca vi nada igual. Eu botei a mão no ectoplasma dela. Segurei na mão dela e senti, não tem nada igual. Eu já peguei na mão de velhinhos de 100 anos de idade e de nenenzinho. A maciez não tem nada a ver com o ectoplasma. É outra coisa, né? E aí, ela em pé, eu sentado, e eu olhei assim com aquela cara meio de sem graça de estar pegando na mão dela. Ela me transmitiu pelo pensamento assim, pior que São Tomé, né filho? São Tomé quis ver, eu quis pegar. E aí, ela deu seu sorriso. Pra aproveitar o máximo aquele momento, né? Então, né? E aí, ela continuou dando rosas, rosas, até chegar na última, quando terminou a última rosa, a última pessoa recebeu. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.